E aí meus guerreiros, beleza? Sensei DC trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, tutorial. Dessa vez estamos aqui com um Asus Zenfone 5Z, pra ser mais exato, o ZS620KL. E ele tá aqui atualmente com o Android 10. No entanto, eu tô tendo alguns problemas com jogos, e eu peguei ele justamente pra jogos, porque eu já tenho outros aparelhos. E pra quem não sabe, o Android Pie, nessa data 8 de 6 de 2023, em arquitetura 64-bits é o melhor pra jogos, enquanto o 32-bits é o Nougat. Tanto que os emuladores pra PC, como o BlueStack, utilizam os dois. Por isso que eu não quero o 12. O 12 eu vi que ele é melhor pra gerenciamento de bateria. Então, mas pra jogos ele tem bastante compatibilidades. O interessante do 12 é pra quem utiliza o celular não pra jogos. Sem enrolação, vamos aqui pro tutorial, e se você quiser saber mais, fica no final do vídeo, porque aí quem não quiser, vai embora, beleza? O que a gente vai fazer? Vou dar um zoom aqui. Vamos procurar aqui, configurações. Tá aqui, configurações. Vamos procurar aqui sobre o aparelho, né? Vem aqui em sistema. E aqui, ó, sobre os dispositivos. Vamos aqui embaixo, ó. Tá vendo a versão do Android 10? E a gente tem que se atentar aqui, ó. No início, ó. WW. Isso que significa que é uma firmware global. Por que isso? Porque a gente vai lá no site, e tem uma que é JP. E se você for JP, você baixa o JP. Se for WW, baixa o WW, que é que eu vou baixar aqui. Beleza. Então, ó, vamos aqui no site. Já tô até aqui. Eu vou deixar o link pra vocês. E essa firmware, galera, eu vou deixar ela num drive aí, porque pode ocorrer da ASUS deletar, né? E no futuro distante, você pode estar vendo e precisando. Não sei. Então, normalmente, quando você entrar, vai tá Drive Software. Você vai clicar aqui. Aqui embaixo, ó, é Drive Tools. E do lado, BIOS e Firmary. Você clica aqui na BIOS e Firmary. E aí, você vai ter aqui, né, o início aqui da ASFirmary. Essa aqui é a última versão. Você clica aqui nesse STRDC. Pode estar outro nome, porque antes estava outro nome. Mas é pra gente expandir aqui. Expandiu, a gente vai ter que procurar aqui. Eu vou dar um zoom aqui pra ficar mais fácil pra vocês. Lembra que eu falei lá, mostrei pra vocês lá, a questão do número da Firmary? Essa aqui, ó. Pode ver que temos duas, ó. ASUS Zenfone Z Software Downgrade. Que é o que nós vamos fazer. Nós vamos voltar pra Firmary anterior. Então, vamos procurar aqui, ó. Temos essas duas aqui de Downgrade. E é por isso que eu falei pra você dar uma olhada, né? A nossa aqui é o WW. Que eu vou tentar deixar no Drive pra você. Olha, essa aqui é a JP, ó. A gente vai sair do Android Q, que é o 10. Mais para o P, que é o 9. E, no caso, essa é pra quem tem a Firmary japonesa. Que não é nosso caso. Então, nosso caso é essa aqui, ó. Que é a Firmary global aqui. Tranquilo. Downloads. Começou a fazer o download. Vamos ver aqui. Detalhes. E vamos aguardar. Download feito, galera. O que nós fazemos agora? Vamos em configurações, né? Porque eu não sei se vai fazer um reset ou como que vai ficar. Vamos tirar as nossas contas. Isso mesmo. Por quê? Porque se você fazer uma formatação, ou der algum problema e precisar formatar, e você tiver alguma conta que é ativa, você não vai conseguir iniciar o sistema. Alguns aparelhos funcionam dessa forma. Eu não sei especificamente se esse funciona. Inclusive, esse tem a conta da ASUS. Então, eu recomendo você saber a sua conta da ASUS, caso ele peça na reinicialização. Então, eu vou vir aqui e vou remover a conta Google. Perguntou se tem certeza? Vamos dar OK. Tanto que ele pede, até chavinha. Porque isso é uma questão de segurança. Você perde o celular na rua, isso é meio de segurança. Agora, se você é espertinho e achou o celular na rua, aí é problema seu. Esqueceu a conta? Suporte da ASUS. Pega aí seus dados e prova que o aparelho é seu, que eles te dão auxílio, beleza? Então, aqui é nenhuma conta adicionada. Aqui não está nenhuma para tirar da ASUS, apesar que a minha da ASUS vinculada é a da Google. Então, de qualquer forma. Após isso, vamos vir aqui em Gerenciador de Arquivos. E aí, nós vamos ir lá onde nós baixamos, no caso que está em Armazenamento Interno. Download, vamos pegar e mover para Armazenamento Interno, na pasta principal, na raiz aqui do armazenamento. E vamos dar OK. Pronto. Agora, a gente vai fazer a reinicialização do aparelho. Reiniciar. Ah, outra coisa, galera. Olha, eu tenho tudo aqui, né? O meu código PIN e tal. Tanto que ele pede para verificar. Então, se você está achando que vai fazer isso com o celular que não é seu para poder conseguir utilizar, vai tirando o cavalinho da chuva. Beleza. Foi feito a reinicialização. O que apareceu aqui? Arquivo de atualização do sistema detectado. Então, nós vamos aqui e clicar em cima dele. Aqui, ó, já está falando sobre a Firmary. Deixa eu dar um zoom, que é a mesma que a gente fez o download. E vamos aqui dar OK. E vai começar o processo de atualização aqui na aba de notificações. Recomendado, turma, bateria carregada. No mínimo 50%. Porque pode dar problema se a bateria descarregar no meio do procedimento. Então, turma, atualização do sistema bem sucedida. Reinicie o seu dispositivo. Então, vamos reiniciar e vamos aqui aguardar. Beleza, que mostrou que está apagando tudo, né? Erase, em inglês, é apagando. Eita, nois. Então, se vocês não entenderam, turma, faça backup de tudo seu. Porque pode, ó, perder tudo. Viu aqui que deu uma telinha? Encrypting. Vamos ver, né? Se ele inicia aí sem dar problema. Está demorando um pouco. Vamos aguardar. Então, turma, como já viram aí, ó. Eu acho que ele deu o Factor Resit. Eita, nois. Então, vou configurar aqui e vamos inicializar. Vou colocar rede móvel, Wi-Fi. Deixa só rede, Wi-Fi. Bem, clã, aparentemente concluído. Olha os ícones como eles estão, né? Não está mais redondo que a característica do Android 10 ou superior. Vamos aqui em configurações para a gente ver. Vamos vir aqui em sistema, sobre. E, ó lá, Android versão 9. Então, já está feito aqui o nosso downgrade. Quero só ver uma coisa aqui, clã. Quer localizar a sua etiqueta? Não, obrigado. Bem, então está aí o tutorial. Caso você queira voltar para o Android 10. Nesse caso, você pode tentar instalar mesmo pelo aparelho, né? Em configurações e atualizações. Se não der certo, vai nesse mesmo site aí do Zenfone. Baixa a última versão, né? De acordo com o seu aparelho que eu mostrei para vocês, né? O SKU. C-W-O-J-P. Coloca aí no armazenamento e refaça o procedimento. Beleza? Alguns dias se passaram, meus guerreiros. Então, só dar aqui uns detalhes para vocês, porque às vezes vocês estão curiosos. A questão dos stutterings em alguns jogos do Dolphin foi resolvido apenas com outro cartão SD ou botando o jogo no armazenamento interno. Descobri que o cartão da Alexa não tem velocidade suficiente para conseguir rodar os jogos no Dolphin. Não todos, mas os mais pesados. Depois, já tem um vídeo depois que eu vou fazer sobre os cartões da Alexa, né? Mas nem tudo foi perdido. A bateria melhorou mais ou menos entre 10% a 20%. A Netflix antes eu conseguia mais ou menos 4 horas. Agora eu estou conseguindo entre 5 a 6 horas. Na questão até mesmo do Dolphin também melhorou. Antes fazia 2, 2 e 10. Agora está chegando a fazer 3 horas. Mas, infelizmente, é isso. Já ouviram falar de obsolência programada? É um Android 9 aqui que eu vi e ele não falha nada para o 10. Tem alguns recursos no 10, como o modo noturno, que você até consegue aqui. Não é a mesma coisa, mas você consegue aqui no modo desenvolvedor habilitar. Mas nada assim que faça você falar, ah, eu prefiro o 10. As pessoas têm uma concepção de que toda atualização é boa. Tem uns tarados em atualização. Vamos atualizar... Está atualizando tudo. Aí sai um monte de bug. Eu que já trabalhei diretamente na frente, né? No front com o TI. Eu já peguei muita gente aí com esse fogo no Tobirama de atualizar sistema e ficar uma caca e ligar, encher o saco, porque a culpa é minha. Tanto que futuramente o que eu fiz? Comecei a desabilitar as atualizações automáticas. O técnico não gosta de fazer isso, né? Porque sabe que vai deixar o PC mais lento com as futuras atualizações. E aí o usuário volta e pede para ele arrumar de novo, né? É, estou ligado. Eu sei que tem técnico que faz um arquivo .bat para dar pau no PC depois de tantos meses. Uma safadeza, né? Infelizmente qualquer área tem os safados. Não que eu esteja dizendo que as atualizações não são importantes. Algumas sim, mas poucas. Em sua maioria é só a encheção de linguiça e para deixar o aparelho pior do que estava. Tanto que esse aparelho vinha com o Android 8, que a bateria durava mais ainda. E após essas duas atualizações a bateria drena muito mais rápido. Mas em compensação entre 8 e 9, o 9 já melhorou o desempenho. No entanto, para 10 não tem nada o desempenho ali. Pelo teste que eu fiz é praticamente o mesmo. Não vi nem melhor nem pior nessa questão de desempenho. Mas na bateria sim. Então é isso meus trutas. Vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. E fui meus guerreiros. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.